Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Vida de Pastor. 5h25, pessoal. Vamos colocar aí os aplicativos para funcionar. Olha aí. 4h15, 4h25. Mas a gente nunca consegue, né, pessoal? Era para me começar às 5h. Aí eu fui fazer ali a mamadeira da Alice. Peguei uns pãozinhos para me comer aí no caminho, durante a manhã. E é isso aí. O aplicativo da Uber está ligado. Beleza? Daqui a pouco a gente volta aí, pessoal. Depois de quase 20 minutos, peguei uma viagem aqui, beleza? Pela 9h09 ainda. Quer ver? Acabei de sair de casa aqui, ó. Dá uma olhada aí. Daiane está indo para a rodoviária, beleza? Rodoviária de Pina e Manhã Gaba. Uma viagem de R$13,00, beleza? Vamos para cima, pessoal? Você viu que horas eu comecei aí? Eu nem sei que horas eu comecei. Se eu não me engano, foi... 5h24, não foi? Quase 15 minutos esperando a corrida. Eu creio que agora vai embalar, beleza? Está pertinho aqui, ó. 711 metros. Está escuro ainda. Pessoal, terminando a corrida, eu volto com vocês aí, valeu? Terminei a corrida aqui, ó. R$12,60. Peguei uma viagem aqui de R$30,00, beleza? R$8,00 para buscar. R$8,00 para buscar. E eu não sei, cara. Não sei se é R$12,00 ou R$10,00 para levar. Aqui no começo de Taubaté, beleza? Só que eu estou na rodoviária. Eu vou pegar a Dutra, entendeu? Pode ver que é 8km, mas é 8 minutos, ó. Porque é a Dutra. Rapidinho eu chego lá no... No passageiro, beleza, pessoal? R$30,00. Uma viagem aí pela Uber. Vamos para cima, pessoal. 5 para 6. Valeu. Acabei de fazer aquela viagem de R$30,00, ó. Acho que durou meia hora, não foi? Meia hora. É isso mesmo. Estou aqui, ó. Chegando na estrada velha aqui, ó. Voltando para Pinda. Coloquei direcionado para o shopping, Pátio Pinda. Estou 12km de Pinda. Eu achando o estacionamento mais próximo aqui. O estacionamento. Aí eu vou parar para... Esperar uma corrida para voltar para Pinda, beleza? Mas graças a Deus, né, pessoal? R$40,00 aí. R$43,00 aí. Não, R$43,00. Junto com a viagem. Aí, pessoal. Você faria essa viagem? Estou fora, hein? Olha. Misericórdia. Pessoal, olha lá. Já teve um motorista que aceitou, hein? Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta aí. Tudo bem com vocês? Parei aqui, ó. Achei uma ruazinha aqui. Pode ver que a avenida está lá embaixo, ó. Avenida principal. Que leva lá para Pinda Munhagaba, que é a estrada velha. Sentindo os presídios. Eu estou aqui, ó. Parado aqui em Taubaté. Já fiz 30 pela Uber. 30 e 39. E pela 99, 12 e 60. Pessoal, esperando uma corrida para voltar aqui. Se eu ficar aqui uns 15 minutos e a corrida não chegar, eu vou voltar para Pinda vazio. Estou 11km. Quer ver, ó? Estou 11km aqui de Pinda, do shopping. Só que eu estou aqui a 8km do Araletama. Entendeu? 8km do Araletama, que é um bairro aqui, ó. É um bairro próximo aqui de Taubaté. Aí eu vou para o Araletama. E ali eu espero uma corrida ali. Então é isso, pessoal. Hoje é dia 5. Hoje é o dia do pessoal receber, entendeu? Então hoje não é o dia de ganhar dinheiro. O dia de ganhar dinheiro é amanhã em diante. Então foca aí depois do dia 5. Que você vai ver que vai dar certo. Se você sobreviveu até aqui, pessoal. Continua aí agradecendo a Deus. Se você está no aplicativo, viu? Eu estou estudando aí, pessoal. Uma segunda renda aí. Estou estudando. Estou querendo fazer uns bolos lá em casa, sabe? Eu já fiz um bolo de teste. E não ficou muito bom. Preciso fazer alguns ajustes. A massa ficou meio seca. E também é... O recheio dele... Não, né? Na cobertura, na verdade. O recheio ficou bom. Então, a cobertura ficou muito gordurosa, né? Que a gente fez ali com margarina. Agora a gente vai fazer só com chantilly e leite condensado ali. Então vou fazer uns bolos para vender. Fazer uns três bolos por dia. Para me tirar uma renda extra aí, pessoal. Porque, olha... O aplicativo não está dando, não. O aplicativo já foi bom, viu, pessoal? Há dois anos atrás, pessoal... Eu acordava cedo e eu sabia que... Que eu ia fazer o dinheiro, entendeu? Então eu descansava. Eu falava, ó... Eu pagava o aluguel do carro. Eu pagava a conta. Agora está horrível os aplicativos. Está difícil. Então, é fazer a segunda renda. E se eu conseguir uma clientela nos bolos... Vai ficar pela... Vai ficar... Os bolos vão ficar a minha primeira renda. E os aplicativos vão entrar pela segunda renda, entendeu? Porque... A gente tem que se virar, pessoal. Aqui no Brasil não é fácil, não. E os aplicativos aqui na região... Como eu fiz... Eu mandei um vídeo para vocês anterior aí. A concorrência está muito grande. Tem muitos motoristas aqui na região, pessoal. Muitos. Muitos motoristas. Agora entrou o Uber Moto. E as corridas estão a cada dia mais... Escassa aqui na região. Tá bom, pessoal? Começa a pensar também em uma segunda renda aí para vocês, tá bom? Dando certo esse negócio do bolo... Eu vou ensinar vocês a fazer também, tá bom? E a gente vai conversando aí... Ao decorrer da semana, tá? Pessoal, eu vou ligar 999 aqui... Para ver se a gente... Também pega uma corrida de volta... Para Pindamonhagaba. Valeu! E aí, pessoal. Eu consegui voltar aqui para Pindam. Peguei uma viagem de R$10,00 aqui para perto de Simpatia. Deixei o rapaz ali no ponto de ônibus... Que ele ia trabalhar. Aí, consegui voltar para Pindam. Eu estou aqui na entrada de Pindam. Então, eu andei aí 9km, R$10,00. Foi uma viagem de R$1,00 o KM. Mas eu tive que vir, pessoal. Pelo menos estou em um ponto estratégico aqui agora. Perto do Simpatia, beleza? Valeu! Eu parei aqui atrás do Simpatia, ó. Está vendo? Aqui atrás do mercado. Atrás do supermercado. Aqui numa rua sem... Praticamente sem sair dessas ruas aqui. Aí, ó. Estou a 3km de onde eu queria chegar. Vou desligar aqui e voltar... As corridas normais. Então, já perdi um... Já perdi um direcional. Beleza? Aí, R$52,60. Está bom, né, pessoal? Não está aquele resultado excepcional, mas... Daqui para frente vamos ver se melhora. Vim parar aqui... Em Taubaté de novo. R$8,00 e R$6,00. R$8,00 e R$6,00. E já estamos com R$61,00 na Uber. E R$26,00 na R$9,00 e R$9,00. R$87,00, beleza? Quase batendo a meta de R$100,00 aí. Você viu que começamos aí quase 6 horas, né, pessoal? Primeira viagem foi R$5,45,00. Estamos quase a meta de R$100,00 aí. Estamos a média boa aí. Para o interior, né? Interior de São Paulo, está bom. Valeu, pessoal. Voltando para a Pinda. Eu acho que vai dar uma coisa de... Mais de R$20,00. Aí já vamos bater a meta aí de R$100,00 aí. Valeu? Uber ligada. R$99,00 também. R$99,00 direcionada. Vamos aguardar aqui. Aí o trânsito está ao bater, ó. Bem diferente de Pinda. Olha o tanto de carro. Olha aí. Foi meio sofridinho, mas... Bati a meta de R$100,00 aí. R$9,25,00, ó. Ó, R$26,00 pela R$99,00. E R$79,00 pela Uber. Então aí... R$105,00. Né? Redondando aí. Legal, né, pessoal? R$105,00. Precinho bacana. Até umas duas horas aí dá para a gente bater os R$200,00. Beleza? Agora... Tomar um cafezinho aqui. Esses pãozinhos aqui, pessoal... Eu como ele sem recheio, sem nada, né? Não precisa colocar nada, porque ele... É saboroso, entendeu? Pãozinho da hora. Aí eu... Trouxe um pouco de água ali, entendeu? Eu trouxe água para beber. E é isso. Às vezes eu trago suco, todinho, mas hoje não. É só água. Comer um pãozinho aí. Para aguentar aí. É... Chego aí em casa e já almoço. Entendeu? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta aí. R$100,00. Gostei do resultado, hein? Daqui a pouco a gente volta aí. Quanto você faz aí? Das 5h... Das 6h da manhã que eu comecei. Até umas 9h30. A média. Deixa aí no comentário, tá bom? Se eu estou na média aí de vocês. Estou aqui saindo do mercado. No mercado Chibata. Fiz algumas corridinhas. Já passei aí de mais de R$110,00, pessoal. Mais de R$110,00. Eu já vim fazer uma corrida aqui para o mercado. Aí eu aproveitei. Paguei duas contas aqui. Que no Chibata tem um... No Chibata aqui tem um... Uma lotérica, pessoal. Entendeu? Aí eu paguei... As contas. E também... O novo projeto que eu estou aí, pessoal. Olha, eu nunca imaginei em fazer isso. Mas a escassez. Quando você começa a ficar apertado. O próprio corpo, o próprio organismo. A sua própria mente. Ela... Ela fica ameaçada. Entendeu? Então você tem que tentar uma saída para você sobreviver. Entendeu? É extinto do ser humano, pessoal. E eu estou sentindo que os aplicativos, pessoal. Que... Que não... Aqui na nossa região, pessoal. A tendência é só cair. Entendeu? Então eu estou correndo para a segunda renda, pessoal. Estou fazendo uns testes lá em casa. Entendeu? E eu acabei de sair do mercado aqui e comprei. Eu já tinha comprado um bolo. Eu já fiz um bolo lá em casa lá. Para vender. Entendeu? Porém, está na fase de teste. Eu fiz. Aí o que acontece? Esse bolo eu não vendi. Eu e minha esposa, a gente comeu ele. Só que a gente viu que ele... Ele não está... Agradável para vender. Por quê? Eu vi que a massa precisa ser mais molhada. E o recheio estava muito pesado. Entendeu? Então eu comprei aqui mais um bolo. Eu compro um bolo feito. Entendeu? Aqueles bolos feitos... Que você compra no mercado. Paguei R$14. Olha para você ver. Paguei R$14 no bolo. E eu comprei alguns ingredientes. São poucos ingredientes. Entendeu? Mas você tem que fazer ele bem feitinho. Aí eu comprei um chantilly. Que é para o recheio. Um leite condensado. E também comprei um creme de leite. São esses três ingredientes os principais. E lá em casa tem o leite em pó. Entendeu? O recheio de leite em pó. É... Leite ninho, né? Então é isso. E o... O recheio dele vai ser de chantilly. E por dentro eu vou colocar a goiabada com leite ninho. Entendeu? A goiabada eu comprei da outra vez. Paguei R$10. Num potinho de... De gelé de goiabada. De goiaba. Então é isso, pessoal. Vou fazer... Qual é a ideia? E eu estou pensando em vender esse bolo aí a R$40. Entendeu? Essa estratégia aí. A minha esposa está trabalhando. Graças a Deus me ajuda. Eu tenho a fonte de renda do aplicativo. Então é isso. Estou esperando uma viagem aqui na Uber. Estou indo para o ponto estratégico aqui perto do shopping. Então eu estou indo para lá para ver se eu consigo pegar uma corrida para Taubaté ou para Moreira César. Entendeu? Para me fazer essa corrida aí. Porque são lugares longes e dá para a gente faturar um dinheirinho legal, entendeu? Na ida e na volta. Então eu estou indo lá para o ponto estratégico. E eu já deixei aqui já os ingredientes aqui. Vou deixar aqui embaixo no banco. E quando chegar em casa eu vou fazer o teste. Entendeu, pessoal? Então é isso. Eu não sei se você já está se mexendo aí. Para tentar uma segunda renda. Mas eu indico para você, pessoal. Vai se mexendo aí. Tenta uma segunda renda. Eu tentei vender os doces aqui dentro do carro. Não deu certo. Entendeu? Lá em São Paulo o pessoal fala que dá certo. Aqui em Pinda, interior, pessoal. O pessoal é mais mão fechada. Até caixinha aqui, pessoal. É difícil você receber, entendeu? Então se você não tem uma segunda fonte de renda. É só os aplicativos. E eu indico você aí, pessoal. Entendeu? Vê uma fonte de renda aí. Uma segunda fonte de renda. Para não ficar só dependendo dos aplicativos. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo. É um vídeo que... Que se eu conseguir expandir esse negócio que eu estou fazendo aqui. Eu vou mostrar passo a passo para vocês como se faz. Para quem sabe você também conseguir aí a sua segunda renda, né, pessoal? Ainda não deu certo. O ovo está em teste. Mas se der certo eu conseguir vender os primeiros bolos. Aí eu entro em contato com vocês aí, tá bom? Aí eu volto a conversar com vocês. E a gente volta a entrar em contato aí através dos vídeos. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Eu creio que você vai ter boas corridas aí. E um dia abençoado para você. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.